Fala pessoal, beleza? Há um tempo atrás fiz um vídeo aqui no canal Fosso Estrutural fazendo um comparativo entre o modelo Stashing String do Mark Petor e o modelo StrongLift 5x5 e ali eu apontei que o modelo Stashing String é mais efetivo para o público iniciante mas uma pessoa não vai ser iniciante eternamente, né? e aí é onde entra o método Texas método esse também criado pelo mesmo autor de Stashing String e nesse vídeo eu vou trazer justamente como funciona esse método que é o método mais voltado para o público intermediário ele é uma evolução natural do modelo Stashing String então se gostou do tema, já deixa teu like e tua inscrição se já for inscrito, verifica tua inscrição e ativa o sino de notificações para saber sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal Fosso Estrutural aqui toda semana vai ter vídeo novo, no mínimo 3 vídeos com muito conteúdo sobre o treinamento de força de uma maneira sempre honesta contigo então, dê uma força ao canal e para quem não me conhece, me chamo Elton sou profissional de educação física fundador aqui do canal Fosso Estrutural apresentações feitas, vamos ao que interessa para o melhor entendimento do método Texas eu sugiro fortemente que tu já tenha visto o vídeo do comparativo entre o método Stashing String e StrongLifts porque lá eu faço um resumo como ele funciona porque como o método Texas é uma evolução natural do modelo Stashing String então é sempre bom saber como funciona o método Stashing String para entender melhor como funciona o método Texas então, se não tiver visto, pausa aqui o vídeo dá uma olhada lá e volta, beleza? eu vou deixar o link desse vídeo aqui nas sugestões e também na descrição desse vídeo, então confere partindo do pressuposto que tu já tenha visto aquele vídeo e já tenha entendido como funciona o método Stashing String deve ter percebido que ele é um método que se baseia no ciclo de estresse, recuperação e adaptação que para o iniciante dura algo em torno de 24 a 72 horas nós progredimos o peso de sessão para sessão aproveitando muito bem a vantagem de um progresso rápido que o iniciante tem mas com o passar do tempo, essa progressão diária não vai ser mais possível por causa que o limite de rompimento de homeostase vai subir e nós necessitaremos, então, aplicar um estresse maior para poder romper a homeostase e induzir o ciclo de estresse, recuperação e adaptação só que o problema é que isso vai demandar um maior tempo de recuperação e nesse ponto o indivíduo se torna, então, um intermediário e aí vem o método Texas, criado também pelo autor de Stashing String, Mark Petoy que é um método que se caracteriza bem de ter uma maior variação de estímulo na semana e a progressão se torna semanal e não de sessão para sessão, dia após dia como o método Stashing String e o que eu tenho a dizer sobre o método Texas? eu poderia classificá-lo como um método brutal ele foi feito para ser assim ele é um método muito adequado para aquelas pessoas que vão competir em alguma competição de powerlifting ou strengthlifting, algo que eu vou falar no outro vídeo, o que é e que vai demandar muito do organismo já um aviso, para aquelas pessoas que não estão muito satisfeitas com a gordura corporal que sejam querendo passar por um processo de emagrecimento pode passar longe do método Texas porque não é compatível porque como tu quer emagrecer, tu vai precisar de um déficit calórico e o método Texas, para ele funcionar, tu vai precisar de um grande aporte calórico porque ele tem uma demanda gigantesca como eu disse, ele é brutal mas o interessante do método Texas é que se tu entender bem os princípios, as bases dele ele se torna um programa muito flexível mas eu vou trazer aqui a organização original escrita por Mark Petoy no seu livro Practical Programming também as entrevistas que eu vi dele e também artigos que ele publicou no seu site startingstrain.com que consiste em também um treino full body, três vezes na semana assim como o método starting strength por isso que é bom saber como ele funciona onde agachamento vai ser feito três vezes na semana igualzinho o método starting strength supino e desenvolvimento vai ser feito alternado também igualzinho o método starting strength só que é sempre bom olhar o supino e desenvolvimento com ciclo de duas semanas vai entender por que depois antes de prosseguir com os outros exercícios eu vou explicar o agachamento e supino e desenvolvimento vamos pegar aqui segunda, quarta e sexta só para exemplificar, só para facilitar aqui o nosso entendimento esse primeiro dia, essa segunda-feira vai ser um treino mais voltado para o maior volume nós começaremos com o agachamento 5 séries, 5 repetições com 90% de 5RM ou seja se o peso que tu consegue fazer 5 repetições máximas corresponder a 100kg no agachamento significa que tu vai fazer 5 séries, 5 repetições com 90kg supino ou desenvolvimento dependendo de qual semana que tu esteja vai fazer a mesma coisa 5 séries, 5 repetições com 90% de 5RM beleza depois vai ser deadlift uma série de 5 repetições como o método de Storch sem strength por causa da característica pesada do deadlift então vai ser alcançado 5RM nesse dia e se tu tiver energia ainda tu pode finalizar o treino com flexão de cotovelo exercício de bíceps com barra 3 séries de 10 repetições pesado esse dia é brutal ele vai ser o treino mais longo um volume enorme para romper a homeostase toda semana e aí o treino seguinte ou seja, o da quarta-feira ele vai ter uma característica de recuperação ativa vai começar com o agachamento vai fazer 2 séries e 5 repetições só que com 80% do peso que foi utilizado na segunda-feira para o nosso exemplo aqui vai corresponder a 74kg vamos arredondar para 75kg e depois o agachamento vai ser feito supino ou desenvolvimento dependendo de qual semana tu esteja e aí vai ser feito 3 séries e 5 repetições com 90% a 95% da semana que tu fez o volume nele depois disso vai ser feito barra fixa supinada 3 séries até morrer seguido de extensão de coluna 5 séries e 10 repetições esse aqui vai ser um dia claramente mais recuperativo a função dele é manter o padrão de movimento e também ajudar no fluxo sanguíneo que tende a ajudar na recuperação tu precisa da recuperação por causa do último treino a sexta-feira o terceiro treino que vai ser um dia mais voltado para a intensidade que vai começar com o agachamento mais uma série de 5 repetições ou seja, vamos alcançar 5RM supino ou desenvolvimento também exatamente do mesmo jeito uma série de 5 repetições se por exemplo o supino foi feito lá na segunda-feira no dia de volume ele vai ser feito também na sexta-feira no dia de intensidade e aí o desenvolvimento vai ter sido feito aqui no meio, no dia da recuperação e na outra semana investe desenvolvimento, desenvolvimento e supino no meio e para finalizar esse dia Power Clean ou Power Snatch se for o Power Clean vão ser 5 séries de 3 repetições se for o Power Snatch 6 séries de 2 repetições esse dia de intensidade ele vai ter duas funções a primeira delas é a demonstração da adaptação que foi induzida pelo estresse lá do dia do volume sabe o ciclo de estresse, recuperação, adaptação? então a sexta-feira seria o dia da demonstração da adaptação mas também a segunda função dele é também ser um estresse diferente mais próximo da característica neural porque nós vamos pegar um peso mais pesado 5RM algo em torno disso mas com volume baixo porque na outra segunda-feira três dias depois nós vamos fazer outro volume e aí a progressão em vez de ser de dia pós-dia como era o modelo Station Strain ele vai ser de semana para semana o trem de segunda de alto volume vai progredir com a segunda o trem de recuperação vai progredir com a recuperação e o trem de intensidade vai progredir com a intensidade entendeu? então de maneira resumida é basicamente assim que funciona o método Texas claramente ele tem mais complexidade do que o modelo Station Strain anterior que era muito mais simples e ele é assim por causa que ele precisa acomodar a necessidade de maior complexidade de uma pessoa intermediária diferentemente de um iniciante que é um treino muito mais básico muito mais simples de uma progressão dia após dia então no método Texas você vai ter uma carga voltada para um maior volume uma carga mais recuperativa e uma carga voltada mais para a intensidade sempre agindo nesse ciclo e progredindo semana após semana e aí assim entendendo esse mecanismo básico dá pra fazer uma série de variações até saindo de treino full body treino 4 vezes na semana algo que eu vou falar posteriormente num vídeo futuro então se gostou do vídeo deixe teu like e não se esqueça de compartilhar também você já esforce em tudo o que fizeres e até a próxima valeu tchau